E o líder da APU, PDGB, pediu às autoridades do país para reconhecerem incapacidade na luta da Guiné-Bissau contra a droga. Nuno Nabian deixou também uma sugestão ao chefe de Estado para orientar o presidente do Supremo Tribunal de Justiça a pedir desculpas públicas aos líderes dos partidos. O presidente da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, advertiu às autoridades guineenses a empenharem-se mais no combate à droga e a pedir apoio internacional, uma vez que o país não tem condições de fazer face ao fenómeno. Nuno Nabian falava em Bissau, num ato político, a assinatura do acordo para a implementação do projeto Cabaz Garande. Nuno Nabian fez uma retrospectiva da situação vigente nos maiores partidos políticos, a ambicefalia, que diz que teve origem das decisões judiciais. Pediu ao presidente da República a orientar o presidente interino do Supremo Tribunal de Justiça para pedir desculpas aos partidos e seus líderes, tal como fez com o ministro do Interior, no caso de agressão ao jornalista da agência Lusa. Eu peço ao presidente da República a ir livre de fazer a mesma coisa que a ir fazer com o Boche Canet, que resta o mesmo do Ministério do Interior, a ir livre de fazer com o Lima André. Eu peço ao André publicamente para falar que é o que eu vou fazer para a terra, porque não vai fazer bom trabalho. Porque eu vou poder ligar partidos. O presidente falava ontem ou antes ontem, e foi a Boche Ailand não pediu desculpas. O antigo primeiro-ministro vai, neste período de seis meses, liderar um novo projeto político, a Aliança Patriótica Inclusiva, Cabaz Garande. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau incinerou 78 fardos de drogas apreendidos no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, numa aeronave oriunda da Venezuela, com cinco tripulantes a bordo, de diferentes nacionalidades, que chegou precisamente à Guiné-Bissau no último dia 7 de setembro. O ato foi considerado transparente pela Agência das Nações Unidas na Guiné-Bissau e pela Liga Guiniense dos Direitos Humanos. Após a submissão da droga aos vários processos de testes para provar a sua varicidade, peso e quantidade, a PJ procedeu à incineração da quantidade em causa nos erradores de Bissau, na presença de vários parceiros de investigação criminal e representantes dos organismos internacionais e nacionais. Temos tido todo o apoio de todas as entidades, temos tido o apoio do próprio governo. Eu penso que é uma demonstração. O que se deve, do meu ponto de vista, enaltecer aqui a importância do combate e da contribuição da Guiné-Bissau na luta contra a criminalidade organizada. Presentes no ato da destruição dos estupefacientes da Liga Guiniense dos Direitos Humanos e a Agência das Nações Unidas consideram transparente o processo e apelam que sejam traduzidos à justiça todos os envolvidos. Nós aproveitamos esta oportunidade para felicitar mais uma vez a Polícia Judiciária por este ato, que foi um processo transparente que nós testemunhamos. Nós esperamos que os casos anteriores que culminaram com a impunidade promovida pelo Supremo Tribunal de Justiça não venha a repetir-se neste caso. Nem sempre isto acontece desta forma, mas temos que manifestar o nosso reconhecimento da modalidade utilizada, de prestação de contas. Obviamente, eu acredito que as autoridades nacionais, nomeadamente a Polícia Judiciária e toda a comunidade envolvida em termos de investigação criminal, todo o trabalho que está a ser feito é para não haver impunidade. O Diretor Nacional da PJ garantiu que apesar desse processo de incineração, as investigações estão ainda em curso. Esta não é a primeira operação, já são tantas outras operações. É um processo de inquérito que já conhece os primeiros, digamos, detidos, mas a investigação não para por lá, continua. Estamos a trabalhar fortemente neste sentido e pensamos que nos próximos tempos ainda, portanto, poderemos ter resultados bastante mais salientes ao brigo deste processo. De acordo com os dados apurados, esta é uma das maiores apreensões da droga no país, superando a Operação Navara, Carapau, entre outras. Na Guiné-Bissau, o Ministro da Educação reconheceu que o presente ano letivo será desafiador, tendo em conta as várias dificuldades que o Governo enfrenta, sobretudo com a falta de mais de 3 mil professores para comatar as vagas existentes. Foi na cerimónia de abertura oficial do ano letivo 24-25. Com novos pré-avisos de greves e notas ainda retidas pelos professores por falta de pagamento dos seus salários, o Governo guiniense procedeu à abertura do ano letivo 2024-2025, uma situação que a Confederação Nacional das Associações Estudantis do país considera preocupante. Não podemos ignorar os desafios que ainda persistem em nosso sistema educacional. Neste momento, recebemos com preocupação dos sindicatos dos professores o pré-aviso de greve, resultado de incumprimento dos acordos que visam garantir melhores condições de trabalho do ensino. Bloqueio dos resultados dos estudantes, o que significa que ninguém sequer matriculou para este ano letivo. A situação é ainda mais alarmante, tendo em conta a necessidade urgente de se contratar 3.555 docentes para acolmatar as vagas existentes. Iniciamos mais um ano letivo com o habitual dilema entre a vontade e a disponibilidade de fazer mais e melhor e a escassez de recursos humanos e financeiros indispensáveis, obrigando-nos ao uso racional dos meios disponíveis em face de uma hierarquia de prioridades bem definidas. Estamos aqui reunidos de novo para assumir os desafios de um novo ano letivo. Um ano letivo que promete ser muito desafiador. Para o chefe da fila dos parceiros do Ministério da Educação, é preciso maior investimento na aprendizagem essencial para as crianças. mobilizar e alcançar recursos e vontade política para enfrentar o crescente declínio no financiamento da educação e apelam à alocação de pelo menos 20% do seu orçamento público anual total para a educação, em linha com o compromisso União Africana e Educação para Todos. A cerimônia da abertura do ano letivo decorreu sob o lema acesso para todas as crianças e adultos a uma aprendizagem inclusiva e de qualidade. As aulas iniciam no próximo dia 23 de setembro. O Ministro da Economia, Plano e Integração Regional da Guiné-Bissau defende a necessidade urgente de melhorar as infraestruturas marítimas com vista a apoiar o crescimento do setor da economia azul no país. O Governo lançou uma estratégia nacional para este efeito, promovendo a criação de empregos, estimular o comércio e ainda o desenvolvimento do turismo e da pesca sustentável. A Estratégia Nacional e Plano de Investimento para a Economia Azul é uma iniciativa do Governo guiniense que pretende ser um quadro orientador para promover um crescimento econômico inclusivo, sustentável e integrado, baseado na utilização dos recursos marinho, costeiro e fluviais. A Economia Azul oferece uma oportunidade transformadora para a Guiné-Bissau, plenamente alinhada com as nossas aspirações de crescimento sustentável e fortalecimento da resiliência nacional. Mais do que um simples documento político, esta estratégia é um plano diretor para um futuro em que os nossos recursos marinhos e costeiros impulsionam a prosperidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a equidade social. Apesar do potencial do país nessa matéria, o Governante reconhece a necessidade urgente de melhorar as infraestruturas marítimas. Os nossos portos, redes de transporte e sistemas de energia devem ser modernizados para apoiar o crescimento dos setores da Economia Azul. Sem esses investimentos fundamentais, não podemos capitalizar plenamente as oportunidades que se nos apresentam. A iniciativa contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que realça a importância da Estratégia Nacional da Economia Azul na transformação do potencial da Guiné-Bissau. A Economia Azul tem o potencial de fornecer mais empregos e rendimentos estáveis e melhorar os meios de subsistência no país. O sucesso da Economia Azul depende de uma força de trabalho qualificada capaz de impulsionar a inovação e o crescimento nos setores emergentes. A Estratégia Nacional e Plano de Investimento para a Economia Azul é orçada em 99 milhões de dólares para um período de sete anos. A última informação que tínhamos neste Repórter África. Obrigado pela companhia.